A que cê achar melhor cê já dá o papo, tio aí mano, escuta aí mano Nego da VD, menor da DS, DJ MG, esquece fi E os brabão, nós tamo poro nas ideias, tapa na cara, tá pedindo pra morrer Ainda tem uns vacilão pra passar pano, mas tá ligado que o seto prevalece Sangue na veia pra lo que disposição, e tem madeira dá um salve lá nos irmão A da ação, nenhuma reação, cê tem que pôr de obeso esses cuzão Negão, e as batalhas continuam, se tá na rua cê sabe é fuga Dinheiro, nós buscaram a base do trocadilho, se tem as nave é claro que tem compromisso E as batalhas continuam, se tá na rua cê sabe é fuga Dinheiro, nós buscaram a base do trocadilho, se tem as nave é claro que tem compromisso E as batalhas continuam, se tá na rua cê sabe é fuga Dinheiro, nós buscaram a base do trocadilho, se tem as nave é claro que tem compromisso Dinheiro, 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 dinheiro É o DJ, tem que ser E os brabão, nós tamo pondo nas ideias Tapa na cara, tá pedindo pra morrer Ainda tem uns vacilão pra passar pano, mas tá ligado que o seto prevalece Sangue na veia, paloca e disposição, se tem madeira dá um salve lá no paizão Cada ação tem uma reação, se tem que pôr de obedece esses cuzão E as batalhas continuam, se tá na rua cê sabe é fuga Dinheiro, nós buscaram a base do trocadilho, se tem as nave é claro que tem compromisso E as batalhas continuam, se tá na rua cê sabe é fuga Dinheiro, nós buscaram a base do trocadilho, se tem as nave é claro que tem compromisso E as batalhas continuam, se tá na rua cê sabe é fuga Dinheiro, nós buscaram a base do trocadilho, se tem as nave é claro que tem compromisso É o DJ MG